Você falou do Cuca, eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Cuca aí em resposta ao Abel Ferreira, né? Quando a gente viu a resposta, eu falei, ih, aquilo que o Mauro César, que fazem a pergunta em cima do que o Abel disse. O Cuca tava indo super bem, ele tinha comentado, tava falando do jogo, no final ele começa a chutar o balde. Ele fala que o Everton pulou pro mesmo canto, que o Abel desceu pra escutar música e se perdesse iria ser criticado. A gente vai colocar aí a declaração do Cuca sobre o que o Abel Ferreira tinha dito, né? Tinha dado dicas pro Cuca do que ele deveria ter feito com um jogador a mais. E aí a resposta do Cuca depois, Mauro, pra você dar uma analisada no que o Cuca falou. Às vezes, você pega uma frase dentro de uma entrevista inteira e você consegue descontextualizar uma entrevista inteira. Então eu me lembro que eu falei, ficou difícil pra nós com um jogador a mais e isso foi o chavão dos programas. Não pegaram a sequência da minha entrevista onde eu disse que era um jogo de 80 metros, que eles saíam e nós saíamos. E quando nós tivemos um jogador a mais, não tinha mais 80 metros, nem 60, tinha 40, 30. Que eles foram lá na linha defensiva e por jogar em casa tem aceitação do torcedor e faz aquela motivação o homem a mais. E você não achou os espaços praquilo porque sobrava no nosso time os zagueiros. Dois homens a mais não teve jogo, teve muito pouco, não tinha bola. O Palmeiras é um time reativo, então é mais fácil pro Abel pôr o Dudu pra correr, marcar e pôr o Rony pra marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. O meu time não conseguiria fazer isso porque meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele propõe o jogo. Coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo jogando. Ou agora, quando você tá vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse. Quando você cai seis vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o muralha que caiu seis vezes e perdeu, o que aconteceu? Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeças frias, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem pra eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões. As seis caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou pros pênaltis, etc e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Olha aí, ó. Olha aí, Mauro César, esse... Ele tava indo tranquilo até o final, quando ele fala do Abel, fala do Everton caindo pro mesmo lado. É troca de farpas, né? Ele até tem razão quando ele fala que se o resultado é outro, as cobranças mudam, porque realmente, né? A imprensa, ela se pauta muito mais pelo resultado do que pelas circunstâncias de um jogo, né? Tudo é muito pautado em ser muito resultado. Mas acho que ele deu motivos aí pra sofrer as críticas que sofreu e tomar o troco que ele tomou quando ele falou dessa dificuldade. É uma dificuldade, claro. Quando o Palmeiras tem um jogador a menos, o Palmeiras faz o básico do básico. Você recua o Rony pra jogar pela direita, marcando ali a subida do lado esquerdo, onde tinha o Arana ali, o Keno, que foi o grande problema do Palmeiras no jogo de Belo Horizonte. E o Arana voltou. Então, o Scarpa tava ali fazendo justamente aquele lado direito pra proteger aquele setor. E pra atacar pelo lado direito, pra incomodar também o próprio Arana, pra ele não ter liberdade pra subir e fazer ali a dobradinha com o Keno toda hora. Então, ele puxa o Rony pra jogar ali. O Rony jogou, por exemplo, com o Chelsea fazendo esse trabalho. Já fez isso várias vezes. E deixou o Dudu na frente como um único atacante. 4-4-1. Então, é assim que os times ficam quando tem um jogador a menos. Nada de novo. Então, quando o Palmeiras passou a se comportar assim, acho que o Kuka olhando pro campo, ele não viu nada surpreendente. Ele viu ali a formação clássica de um time com o homem a menos. Aí passa a ser um desafio pra ele. Ele poderia abrir mão de um dos zagueiros, de fato. Porque o Palmeiras tinha um homem na frente sozinho, que mal conseguia ter a bola. Ou um dos volantes. Ele não abriu mão dos zagueiros nem dos volantes. Mas poderia ter tido o Allan Kardec dentro da área adversária por mais tempo. Pra prender os zagueiros do Palmeiras, pra ter uma referência da área. Até porque o Atlético criou muito pouco. Ele ficava só jogando bola. O Mariano cruzou várias vezes a bola da intermediária ali. Não chegava nem no fundo. Chegava perto do intermediário do campo de ataque. O bico da grande área. O Mariano chuveirava a bola na área. Uma encaixou ali, que foi a cabeçada do Jair, que passou à esquerda do Everton. Então, assim, acho que o Kuka também não conseguiu encontrar soluções. Ele não apresentou alternativas interessantes. E teve um intervalo pra arrumar, porque a expulsão foi a meia hora de jogo. Então, ele teve todo o intervalo do jogo pra poder mudar a estratégia. E não fez. Teve tempo de pensar e de mudar. O Atlético foi previsível e facilitou a tarefa do Palmeiras. E até, curiosamente, o Palmeiras finalizou mais do que o Atlético durante o jogo. Que é outro dado que acho que evidencia isso. A falta de ideias, de criatividade, de soluções por parte do Atlético. O resto agora é uma briga engarrafada. Eles vão ficar agora se estranhando aí, provavelmente, em outros confrontos. Isso aí é capaz de acontecer mais vezes, não no nível Thomas Turrell e Conte, né? Acho que não vai chegar a tanto, né? Mas a tendência é essa. Ele ficou incomodado, claro, com a resposta que ele ouviu do técnico. Até o Mano Menezes ficou, né? Porque o Mano citou na entrevista ontem, né? Falando do negócio do trabalho. O Mano já deu uma outra cutucada no Abel. Falou, Mauro, assim. Eu sou muito fã do trabalho do Kuka, tá? Eu acho que para a história do Galo, é o maior treinador da história do Galo, porque o Tele Santana é o maior treinador da história do Brasil, né? Mas isso é maior, melhor, aquela questão. Só ponto a ponto, mais ou menos o que falou o Mauro, assim, o que o Kuka falou, se fosse eu falando, outra pessoa, documentarista, normal. É que fica aquela coisa, pô, o cara tá fulo, tá pistola. Claro que ele falou muito do que ele falou, e eu acho algumas coisas que eu quero pontuar rapidinho, ele tem razão, por aquilo que o Abel falou em relação do Kuka não se aproveitar da vantagem numérica, da superioridade numérica, né? Aí o Kuka, com certeza, ficou mais pistola pra dizer. Mas algumas coisas que ele falou, por exemplo, essa questão de ouvir música, de sair no pênalti, não acho problema nenhum. De novo, o treinador não faz diferença, mas é aquela coisa. Se o Paulo Berenice tivesse perdido, onde está o comandante, vai ouvir música, aquela coisa e tal. Não é normal. Não é normal. Em relação aos cantos do Everton, sim, ele pulou nos seis mesmos. Eu sempre achei uma sacanagem gigantesca com o Muralha, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele tem o fato de cobrar em primeiro, defender pênalti, ninguém é obrigado a defender pênalti, goleiro. O mesmo canto você pode discutir muito, né? E você pode discutir as qualidades do Muralha. Não era goleiro, talvez, pra ser... Você sabe que eu gosto, eu gosto da sua cidade, meu irmão. Eu gosto da sua cidade, eu falo. E, assim, outra coisa, não era tantas vezes pra seleção, isso é chamado duas vezes. Só quero dever dizer que se o Everton caiu seis vezes pro canto direito, em trezeiro acertou o canto, e aí, inclusive, defendeu o pênalti mal cobrado pelo Rubens, né? Isso acontece. Sobre a cabeça fria, o Cuca tem razão em falar. Um time que tem a cabeça fria e o coração quente, ele não pode se perder como o Danilo e o Scarpa se perderam. Nisso, tudo bem. Né? Ok. Agora, o Cuca, que também ganhou em detalhes e foi brilhante naquela campanha maravilhosa do Galo do Rio de 2013, sabe que tem mais detalhes. Assim, é da picuinha dele, eu acho que outra pessoa poderia ter falado, claro que ele passa um recibo em falar isso pra Bel, tal, não sei o que lá, mas algumas das ponderações dele, ele não deixa de ter razão, não. Não deixa de ter razão. Claro que tem emoção, claro que é devolver, mas faz parte do jogo. Ó, a gente vai pra um break. Rapidinho, na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Foi bem na resposta, Vampio Cuca? Ah, desculpa, só faltou citar. Quando ele fala que o Palmeiras dele geralmente é reativo, o Palmeiras não é geralmente reativo, é um time que tem os números, que tem o desempenho que tem, não é só reativo, né? É um time que sabe, quer dizer, propor o jogo, não foi tanto o caso, não havia sido no Mineirão, mas não dá pra dizer que o Palmeiras é só reativo, ou geralmente reativo. Vampio, vou te passar a palavra, porque daqui a pouco eu vou pedir pra eu ter um momento a sós com o Flávio Prado, no programa, vou até pedir pra gente ter um momento a sós, os outros participantes. Você vai, mas eu vi lá no Facebook, você mudou lá. Uma DR, uma discussão. É, eles vão sair por um determinado momento, mas só antes eu queria que o Vampio se pronunciasse, porque eu peço de coração um momento a sós com você, porque se é pra humilhar alguém, eu não sou a favor de ter outras pessoas pra verem você sendo humilhado. Que é isso. Então, por favor, velho Vampio... Não concordo com tudo que o Cuca falou. Tudo. Eu também. Concordou com tudo? Eu também concordo com tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Eu acho que o Abel não tem que se meter no trabalho do outro, e a partir do momento que ele se mete, ele tá deixando o cara exposto pra falar o que quiser também. É aquela história do que ele fala o que quer, ouve o que não quer. Então acabou. O Abel não tá acima do bem e do mal. Ele meteu o bedelho no trabalho do Cuca, e o Cuca devolveu e acabou. E acho que aconteceria exatamente o que ele falou. Cadê o comandante? Tava ouvindo música. Por que que pegou o pênalti de seis lados? Todos do mesmo lado. Por que que o time de cabeça fria teve dois jogadores expulsos? Tá tudo certo. Seria tudo isso. Seria comentado mesmo. Mas e o reativo que o Mauro questionou? Eu acho que o Palmeiras tinha um projeto reativo e agora tem uma evoluída. Mas basicamente o jogo do Abel é um jogo reativo e não tem nada de errado. É uma maneira de jogar futebol. Pelo menos com esse jogo do Atlético foi assim. Talvez com outros times na Libertadores não. Pelo grupo, mas contra... Porque ele meteu o oito e tal. Basicamente. A ideia do jogo do Cuca foi mais assim. O que gosta de fazer? Pelo menos entre Atlético e Palmeiras, ele tem um time reativo. O que o Abel gosta de fazer, o padrão dele é esse mesmo, o padrão reativo. É o que ele mais gosta mesmo.